Pessoal, mais uma... mais um papi deal feito aqui por mim, pra ver eu estou usando broca de... essa broca que é madeira branca aqui da Catinho, que é... Freijó, beleza? Mesmo esquema, outra peça de Kumaru, e essa direçãozinha aqui é feita de mazaranduva mesmo, uma linha que eu peguei de rito, certo? Vou sentar um teste aqui. O problema aqui pessoal, que é o seguinte, essa madeira aqui... é murungu, e ela é uma madeira muito macia, certo? Pra usar com o pop drill. O pop drill, ele tem um peso muito grande sobre essa madeira. Então, um casamento que às vezes não dá certo. Essa madeira aqui é boa pra... ou hand drill ou pol drill. E você controla o peso da broca. Já essa aqui, você não tem como controlar muito o peso. Então, não é uma madeira muito boa pra usar com o pop drill. Mas vamos tentar mais uma vez aí. Tentar aqui no outro... Isso é difícil aqui. Esse acidente acontece. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então o ideal era que fosse uma madeirazinha mais dura. No caso do Kumaru, Kumaru dá, ou então em Burano, dá ótimo pra fazer o Pop Drill. E o resultado é esse aqui, ó. Beleza, meu irmão? Mais uma... Mais uma... Instrução aí de fogo primitivo com o Pop Drill. Valeu! Valeu!